Quero relatar para vocês, vamos aprender hoje com uma história de amor. Eu sei que vocês gostam desses momentos. A gente estava em uma reunião, aí alguém falou assim, eu perguntei para uma pessoa, você gosta de ler? A pessoa falou assim, sim, eu gosto de ler, leio muito. Eu disse, mas qual é o estilo que você gosta de ler? Aí alguém denunciou, romance, eu gosto de ler romance. Aqueles romances, nossa, eu não pedi para levantar a mão não. Mas o interessante é que aqueles romances, ainda hoje tem muito nas bancas de revista, eles nem sempre têm um final feliz. E na verdade, eles são todos desenhados e muitas vezes criados, não são histórias reais, para que emocione você a cada página, você se emocione e que no fim das contas tem um final feliz, para você não ficar triste. Os filmes de romance também são assim, a grande maioria, ele tem a tendência, ele quer prender você do começo ao fim, para que o fim seja bonito, não é não? Você fala, oh, você fica lá torcendo lá, para o avião parar no guarda-costas, o avião vai decolar e você, não, para esse avião, para, para, para. Porque você quer ver o romance acontecer. Pois bem, eu quero falar com vocês hoje, sobre uma das histórias de amor mais, assim, estranhas de toda a Bíblia. E eu quero começar por esse versículo aqui, que na verdade não tem muito a ver, mas, lá na frente você vai entender, porque nós lemos isso aqui. Oséias capítulo 2, versículo 14, está comigo aí? Vamos lá? Diz assim, oh, portanto, eis que eu a trairei, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Eu separei essa versão aqui, a Almeida é corrigida e fiel, porque ela é mais conhecida, então eu quero ler com você esse texto, vamos lá todo mundo aqui, classe? Nesse texto aqui, vamos lá? 1, 2, 3, portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Foi Deus que falou, Ele falou assim, olhe, eu vou pegar essa, essa jovem, já sei como vou tratar ela, vou atraí-la para perto de mim, vou levá-la para o deserto, e lá eu vou falar com ela. Deus tem uma forma dele de agir. Feche seus olhos um instante, por favor. Pai, nós te damos graças nessa noite, pela tua presença nesse lugar, por tudo que o Senhor já fez, e o meu desejo é que através da tua palavra hoje, vidas sejam tocadas, pessoas sejam transformadas, que a tua palavra limpe o nosso coração, que a tua palavra fortaleça a nossa fé, e nos ajude a te servir melhor a cada dia, nos ajude, Senhor, a transmitir o teu recado para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, deixe-me subir aberto, por favor, em Oséias, capítulo 1 e o 2, nós vamos passear por aqui. Mas, para até chegar no capítulo 2, eu quero que você compreenda o seguinte, veja que interessante, Oséias, talvez não seja um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, tanto é que ele tem um apelido, ele se encaixa na galeria de profetas menores, não porque ele fosse menor, nem na estatura, nem a autoridade dele era menor, é porque o período de ministério dele, não foi tão extenso, foi pouco mais de 20 anos, comparado a Isaías, que foram décadas e décadas, e outros profetas. Agora, quando eu olho para Oséias, tem umas coisas que me chamam muita atenção nele. Primeiro, porque a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Há pouco registro a respeito das suas raízes. Sabemos apenas que ele profetizou em Samaria, ou na tribo, no Reino do Norte, e viveu um tempo muito difícil, onde a nação inteira estava desviada, liderada por um governo desastroso, ou seja, havia um caos na terra, e Deus levanta Oséias para profetizar. Agora, vê que interessante, cada profeta que você vê aqui, especialmente no Antigo Testamento, cada um tem uma história diferente, cada um tem um chamado diferente, cada um Deus trata de um jeito diferente, e cada um tem, Deus levanta para uma finalidade. Olha que interessante, Deus não usa o Ctrl C e Ctrl V, Deus tem uma história inédita para cada um de nós. Amém, gente? Olha, preste atenção, Deus tem uma história inédita para você, cada um de nós temos uma história, Gabriel, inédita para viver. Ah não, eu quero viver a vida, é igual fulano está vivendo, igual não sei quem está vivendo. Não, 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 pera para pensar, o que Deus tem para você, é para você. Repita comigo assim, diga, o que Deus tem para mim, é para mim. É por isso que quando você, se você tentar, as pessoas que tentam, por exemplo, sabotar outras pessoas, para tomar o lugar delas, geralmente se dão muito mal. Por quê? O que Deus tem para Neves, é para Neves, ou para Neva, ou para Maria, é dela. Se a gente tentar atrapalhar as coisas, o agir de Deus na vida dela, a gente vai ter problema. Quer ver um erro que muito cristão comete? A gente corre o risco de, a gente tem tanta compaixão das pessoas, a gente fala assim, oh, tadinho, cuidado, coitado de fulano. Mas muitas vezes, Deus está ajustando os parafusos lá, e Deus tem um jeito dele de fazer. E você pode orar, interceder, pode oferecer o seu auxílio, porém, tem pessoas que elas têm um prazer, de fazer sabe o quê? De tentar tirar os outros da prova. E sabe o que eu acho mais fantástico nisso? Eu digo isso pelo histórico mesmo, que eu já tenho visto. Toda vez que uma pessoa tentou tirar a outra da prova, quando foi Deus que colocou, é Ele que entra. É sempre assim. Por isso, tenha muito cuidado, porque às vezes você quer ser tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que você acaba atrapalhando o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Por exemplo, se eu visse Oséias fazendo o que ele fez, eu diria, meu filho, não faça isso não. não entra na bocada dessa não. Se eu fosse o pastor de Oséias, provavelmente não deixaria ele fazer o que ele fez. Porque eu dizia assim, meu Deus, irmão Oséias, preste atenção, o que é isso? só que na verdade, Deus tinha uma história para Oséias. Deus tinha algo para trabalhar com ele. Veja, Isaías Deus chamou de um jeito, Jeremias, cada um tem a sua forma de Deus trabalhar. Então, a sua não vai ser igual a de fulano, Deus tem para você, e é para você. Beleza? Então segura aí. Vamos lá. Ok, quem era Oséias? Um profeta, que Deus levanta em um tempo de muito caos. E Deus fez um pedido para Oséias, inusitado. Deus ajeitou um casamento para Oséias. Só que não foi um casamento muito agradável. Vai lá para o capítulo 1, versículo 1 e em diante. Versículo 2, vai. Oséias capítulo 1, versículo 2, fica mais fácil. Vamos lá. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, olha o que Deus disse para Oséias, vá, tome uma mulher adúltera e filhos de infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério para afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Blaim, e ela engravidou e deu a luz a um filho. É sério. Deus chama Oséias, que era solteiro, é o que eu entendo até aqui, e fala assim, Oséias, eu tenho um casamento para você. Imagina a cara dele, graças a Deus, Senhor. Vou sair da prova. Aleluia. Não, não é de cebola, não. Você vai casar, meu filho. E olha, é Deus que está ajeitando o casamento, Marnei. Olha que coisa maravilhosa. Imagina Oséias assim, agora sim, hein, Léo? Agora, Senhor, vale a pena esperar no Senhor. Só que Deus fala assim, Senhor, mas qual o nome dela? Ela mora onde? Quem é a família dela? Ela é crente? É mulher de Deus? Canela de fogo? É do reteté? Vai me ajudar no ministério? Deus fala assim, mais ou menos. Onde ela está, Senhor? Pela hora de estar na maquejada, vai lá buscar. Não, na verdade, ela estava na bagaceira. Ela era uma prostituta. e Deus dá uma ordem clara, vai lá, sabe quem é? É a Gomer. Sabe a Gomer? Certamente ela era muito conhecida. E Deus fala assim, vai lá e casa com ela. Tira ela de lá, daquela vida que ela está vivendo, e casa com ela. E já te adianto, o negócio não vai ser fácil. Meu Deus, como é que Deus arruma um casamento desse para um profeta? Não, se fosse para um encapetado, você diria assim, não, ah, beleza, né? Vai ter o que merece. Não, gente, mas é um profeta. Vocês não conseguem imaginar o peso disso aqui. E olha que interessante, ele vai lá e casa. Agora, imagina o profeta indo para um, esse lugar, né? Que contrata esse serviço. imagina o profeta indo lá. O povo, ei, olha o crente ali, o que o crente está fazendo aqui? Ixi, o profeta está por aqui, meu Deus do céu. No outro dia, estava espalhado em toda a nação. Mas, o Zé vai lá, encontra a mulher, que Deus indica, que foi Deus que apontou e falou assim, imagina a cara dele, chegando lá dizendo assim, ô, 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 dona Gomer, eu vim lhe buscar. Como assim? Deus falou que você vai casar comigo. Você vai ser minha esposa a partir de hoje. E ele sai com ela daquela situação e casa com ela. E o negócio foi rápido, viu? Porque rapidinho ela já deu um filho a ele. Ela deu o primeiro filho, mal o menino, e Deus deu o nome ao menino, não é nada, não é muito bonito não, depois você lê aqui o texto todo aqui. Ela tem rapidinho o primeiro filho, ou seja, a família começou a crescer, daí a pouco, mal nasce o primeiro filho, ela já dá um outro filho, que na verdade foi uma menina, segundo filho, uma menina, a menina já estava, estava nem gatilhando, lá vem o terceiro filho. Ou seja, a família cresceu muito rápido. E agora o profeta Oséas, tem uma família. Amém, igreja? Não, a bênção, você fala assim, ah, já sei, essa mulher se converteu, virou uma mulher de Deus, amém, olha o testemunho dela, é um testemunho até bonito, Deus vai lá, resgata e tudo mais, só que, só que não, não tem nada de conversão. Você não vê em nenhum momento, dizendo que Gomer, foi transformada, que ela nasceu de novo, que ela buscou a Deus, que ela passou a ser uma nova mulher, é só disso que ela casou com ele, e deu três filhos a ele. Passa mais um tempo, e o óbvio acontece, ela não foi transformada, ela não conheceu a Deus, ela não nasceu de novo, ela apenas casou com um profeta, e daí a pouco, ela simplesmente, vai embora, sai de casa, e foge com a amante. Deixa, Oséas com três filhos para criar, sente o drama, agora, Israel inteiro, ou pelo menos, o reino de Judá inteiro, o reino do norte, está sabendo, que o profeta, foi resultado, entrou no beco sem saída. Agora, tu imagina, na cabeça das pessoas, que olhava para Oséas, como profeta, dizendo assim, ué, como é que pode? Não é profeta? Não é o homem de Deus? Como é que Deus, deixou ele entrar, numa parada dessa aí, imagina ele tentando explicar para o povo, que foi Deus, que deu para ele aquela situação, colocou ele naquela situação, na verdade gente, tem coisas que Deus tem com a gente, que ninguém vai entender, e é melhor você nem querer explicar, porque não vão entender mesmo, ela vai embora, não bastasse isso, ela passa a ser escravizada, ela é vendida como escrava, não bastasse isso, o preço do abandono chega, e ela agora, ela é desprezada, ela é maltratada, ela é humilhada, ela passa por todas as aflições possíveis, que você imaginar, só que tem um detalhe, Oséas estava arriado, os quatro pneus por ela, ele era apaixonado, por aquela mulher, e só tem duas coisas, que acaba com o cristão, depressão, e paixão, você sabe disso, que deixa o camarada desorientado, ele perde até o rumo da vida, e aí você percebe o seguinte, Oséas está apaixonado, ele fala assim, acho que ele ficava sonhando com ela de noite, cadê minha Gomer, e você fica imaginando as notícias, que chegava para ele, cada uma pior que a outra, imagina nos grupos de WhatsApp, de toda a nação de Israel, eita o profeta, alguém dizia assim, ele ainda está doidinho por ela, se ela quiser voltar, ele volta, olha a situação, sente o clima tenso, mas espera aí, não basta ela ir embora, se você fosse o pastor de Oséas, diria o seguinte, ah meu irmão, levanta a cabeça, vamos lá, começa de novo, ele vai te dar uma bênção aí agora, ela que perdeu a bênção, largou o profeta do Senhor, agora, vai na bênção irmão, reconstrua um lar, tudo mais, coloca uma prótese aí no lugar, e segue a vida, só que tem um problema, ele não conseguiu esquecer ela, rapaz, o negócio foi forte demais, ela, agora irmãos, ela não é apenas uma prostituta, agora ela é uma prostituta, e uma escrava, olha o nível que a mulher chegou, no capítulo 3, Deus fala assim, Oséas, vai buscar ela de volta, vai buscar essa mulher, só que não era simplesmente ir buscar, agora, ele tem que pagar, se quisesse ter ela de volta, porque ela agora era escrava, e ele vai, no capítulo 3, narra o preço que ele pagou, ele pagou, em prata, uma grande quantia em prata, e em mantimentos, em alimentos, o equivalente ao preço de um escravo, que não era pouca coisa, ele teve que trabalhar, ele teve que levantar recursos, para buscar essa mulher, de volta para casa, gente, e ele vai, gente, para pensar, em Surubim, 3 mil anos depois, o povo estaria chamando ele de besta, mas que bicho besta, rapaz, ó, para aí, imagina o cochisto do povo na rua, não tem vergonha na cara não, não é possível um negócio desse, ela fez o que fez, ele ainda pagou, ele pagou para outra, não, era para sofrer mesmo, ela tinha que morrer, não, ela tem que pagar o que ela fez, ó, e abandonou ele, com os filhos, e tudo mais, não vale nada, o Zé vai lá, paga por ela, cumpra ela para ele, vê que interessante, e leva ela de volta para casa, você fala assim, mas, qual a lógica disso? a lógica é que todo o livro de Oséias, se desenrola em cima de uma situação como essa, e no fim das contas, o que Deus queria ensinar para Oséias, era o seguinte, ô, Oséias, o povo fez isso comigo, o povo me abandonou, o povo não valia nada, eu fui lá, resgatei, eu libertei, eu dei um lar, eu dei uma família, eu abençoei o meu povo, meu povo virou as costas para mim, e foi embora de novo, e agora, o que estava ruim, ficou pior, mas eu quero que o meu povo saiba, Oséias, que eu ainda amo eles, e que eu os aceito de volta, agora vê que interessante, o que eu posso aprender, nesse desastre, nesse romance, tão desastroso aqui, sabe o que eu aprendo, sabe que lições, que eu tiro desse texto aqui gente, dessa realidade, primeira lição que eu tiro, é que em meio ao caos, Deus sempre vai levantar alguém, temente a ele na terra, Oséias estava vivendo em pleno caos, a nação estava toda desviada do Senhor, estava um desastre, a nação de Israel, ou a nação de Judá, mas Deus levanta um profeta, para fazer a diferença na terra, aí Paulo explica isso lá na frente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aonde tem gente longe de Deus, aonde tem um povo longe de Deus, Deus sempre vai ter os deles na terra, gente que ama a ele de verdade, gente que tem compromisso com ele, gente que tem desejo, coragem de pagar o preço, se for necessário, para estar na presença dele, você é um deles, eu creio que sim, Deus está chamando você, nessa geração perversa, geração perdida, geração má, o mundo é mau, mas Deus levanta um povo, nessa terra, para dizer Senhor, eu exime aqui, vale a pena, eu vou andar com o Senhor, Oséias andou com Deus, Oséias viveu experiências, que Deus tinha para ele, a segunda lição que eu aprendo gente, é que nem sempre é fácil, obedecer a ordem do Senhor, você acha que foi fácil para Oséias? Gente, não tem lógica isso, obedecer nem sempre é fácil, mas acredite, obedecer é a melhor solução, é a melhor saída, pode ser que Deus está te pedindo alguma coisa, esses dias, que você fala assim, ah não, eu, ah não Senhor, desse jeito não, mas eu não conheço, ninguém que Deus usou, sem pedir alguma coisa, Deus te chamou, Ele vai te pedir algo, e tem mais, se você não der, Ele pega a si mesmo, porque é sempre assim, e detalhe, eu vou dar uma pista para você, Ele sempre vai pedir, aquilo que você mais gosta, aquilo que vai incomodar você, e Davi um dia falou isso, Davi foi recolher uma oferta, ele foi comprar umas terras, e o dono da terra falou assim, não, é para a glória de Deus, então, eu não quero vender não, eu estou doando, pode doar e fazer, e Davi falou de jeito nenhum, eu vou pagar, e não vou pagar barato não, vou pagar caro, porque eu não vou oferecer a Deus, algo que não me custe nada, eu quero pagar por aquilo, que eu vou oferecer ao Senhor, porque Ele merece, Ele é digno, e acredite, Deus sempre vai pedir para a gente, Malone, aquilo que a gente, que vai fazer falta, sabe por quê? Porque Deus está sempre testando o nosso coração, não que Ele não saiba, mas nós temos que conhecer os nossos limites, quem era que Abraão mais amava? Isaac, o que é que Deus pede? Isaac, me dá o teu Isaac, o que era que o jovem rico mais amava? O dinheiro, o que é que Deus pede? O dinheiro, agora, veja só, Jesus tinha no ministério dele gente, pessoas muito mais ricas, como o próprio, um capítulo depois, você dá de cara com o Zaqueu, que era multimilionário, Jesus não pede um real a Zaqueu, mas o jovem rico, ele fala, vende tudo, porque ele sabia muito bem, onde estava o coração daquele garoto, escuta aqui, Deus sabe onde está o seu coração, não se faça desentendido não, ele sabe, e ele está pedindo, e você não quer entregar, né, ele está incomodando, você vai, minha filha, você não, senhor, não, você pode estar brincando, né, não, senhor, o que é isso, faz parte da minha vaidade, é o meu orgulho que está em jogo, senhor, é a minha reputação, imagina o que vão pensar de mim senhor, se eu virar crente agora, o que é que os amigos vão dizer, que as pessoas vão falar a respeito de mim, é nessa de o que vão pensar de mim, que você continua parado do mesmo lugar, você não avança, só que o que Deus tem para você, está reservado, e ele quer te entregar, ele quer abençoar você, acredite, nem sempre é fácil, quase nunca é fácil, todo mundo que está aqui, custou alguma coisa, para estar diante do senhor hoje, você teve que renunciar a algo, não tem como, não tem como, você precisa entender essa coisa, carregar a cruz, não é simples não, naquele tempo, só carregava a cruz, quem estava condenado a morte, então você passar pela cidade, carregando uma cruz, significava o seguinte, é criminoso e vai morrer, aí Jesus fala assim, quer andar comigo, pega a cruz, e me segue, ou seja, tem uma cruz para a gente carregar, agora, quando a gente desiste, a gente fala assim, não, mas está muito pesada para mim, está chato, eu não quero, as pessoas vão zombar de mim, fica feio, e a minha reputação, como é que fica, acredite, Deus não está nem aí, para a sua reputação, Ele quer saber, se você pertence, completamente a Ele, é isso que Ele quer saber, porque, olha a preocupação, com a reputação de Euséias, mas Senhor, o que é que vão pensar de mim, Deus falou aí, o que importa, é o preço de você, a gente fica, sabe, é na hora de vestir, é na hora de falar, é na hora de dizer aquilo outro, mas o que é que vão pensar de mim, a gente está tão preocupado com a audiência, quando na verdade, a gente está preocupado com a audiência do céu, e não aqui da terra, o desespero, para encontrar, para ganhar likes e curtidas, faz as pessoas assim, perderem o rumo das coisas, quando na verdade, eu estou dizendo o seguinte, o que importa é que o céu está curtindo, o que a gente está fazendo, e não as pessoas, e aquilo que o céu curte, nem sempre o mundo curte, aliás, a palavra de Deus é muito clara, aquilo que os homens aplaudem, dificilmente Deus aplaude, porque Deus tem prazer em aplaudir, aquilo que está em secreto, mas o que está em secreto, o mundo não vê, o que você faz no secreto, o mundo não vê, quem está acompanhando o livro, A Segredo do Lugar Secreto, sabe muito bem o que é isso, as pessoas às vezes, não valorizam aquele tempo lá, porque ninguém está vendo, não tem plateia, não dá para fazer selfie, orando, não dá para a gente, sabe, tem coisas que vai ser só você e Deus, mas é Ele quem vai agir em sua vida, e é do jeito dEle, Ele vai pedir para você, alguns aqui, Deus está pedindo o coração nessa noite, dá-me filho meu o teu coração, alguns Deus está pedindo algo mais, bom, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, Ele está pedindo algo a você, e não é fácil obedecer, mas obedeça, foi fácil para Abraão sair da terra dele, ir para uma terra distante, sem GPS, sem nada, porque se Deus mandou eu sair daqui, eu vou dizer, para onde eu vou? Ele saiu em um tempo, a Bíblia fala que Ele saiu sem saber para onde ia, houve um custo para Ele sair da sua terra, mas Ele foi, a gente ora dizendo assim, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, sabe como é que é feita a vontade de Deus no céu? Rápida e imediata, lá no céu não tem questionamento, Deus fala e acontece, só tem questionamento na terra, como é que é Senhor? para quê? Como assim? Para onde eu vou? Como é que vai ser? Vou ganhar quanto com isso? E como é que fica a minha história, e a minha biografia, e a minha família, e os meus amigos, só a terra questiona, o céu, você nunca vai ver o céu questionando Deus, é sempre a terra, e a gente ainda, inventa de orar e dizer assim, que seja feita assim, a sua vontade, assim, aqui na terra, igualzinho é feita no céu, te ilude, se você está orando assim, então trata de obedecer, é tão rápido quanto o céu obedece, porque no céu, não tem, Senhor, para quê? Para onde? É vai e vai, fica e fica, Deus dá ordem e acontece, o céu se movimenta, e nessa noite, eu estou vendo, pela fé, Deus dando ordem, para que coisas se movimentem, aqui na terra, em nome de Jesus, mas não é fácil obedecer, relaxa, não é só você que está passando por isso, todo mundo já passou, obedecer a Deus tem um preço, para Oséias, foi a honra dele, a reputação, e uma dor de cabeça tremenda que ele teve, para mim, para você, tem um preço diferente, para Abraão, tem um preço diferente, para Noé, tem um preço diferente, todo mundo tem um preço diferente a ser pago, mas que ele vai pedir, ele vai, terceira lição que eu aprendo, aqui é a mais dolorosa de todas, você olha para essa mulher e fala assim, misericórdia, que mulher é essa? Mas na tipologia bíblica, aqui deixa eu explicar uma coisa, Oséias é Deus, e Gomer é eu e você, nós somos essa mulher, isso, isso, a gente não prestava, mas Deus enviou o socorro, para resgatar a gente, a gente estava perdido, a gente, o nosso destino era o inferno gente, mas o Oséias do céu, Deus foi até você, e resgatou eu e você, de onde a gente estava, olha de onde Deus tirou a gente, gente, olha que coisa maravilhosa, o Senhor foi lá, nos resgatou, eu estava perdido, você estava perdido, você estava a passos largos, para a eternidade, longe de Deus, mas assim como Oséias, Deus foi lá, onde você está, Ele veio ao mundo, Ele pisou na terra, Ele sofreu, tudo o que sofreu, por amor a mim, a você, um dia perguntaram, a Billy Graham, Billy Graham, você acredita, que o homem foi na lua, estão querendo voltar agora, lá né, o ano que vem, mas Billy Graham, você acredita, que realmente o homem foi a lua, Billy Graham falou assim, olha, se o homem foi na lua, eu não sei, mas isso na verdade, não importa muito não, o que importa, é que Deus veio aqui na terra, Ele andou entre nós aqui, grandioso, não é o homem pisar na lua, é Deus pisar na terra, e Ele pisou, João capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, Ele esteve aqui, e Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui novamente, Ele veio resgatar os perdidos, Jesus falou, eu vim, o filho do homem veio resgatar o que se estava perdido, Gomer, era eu e você, a gente para o mundo não valia nada, nós estávamos destruídos, mas o Senhor foi lá, e quantas vezes a gente se rebela igual a essa mulher, o Senhor resgata, o Senhor atrai, o Senhor chama, só que a gente fala assim, dá aquelas recaídas, ô saudade do mundão velho, mas olha o que diz, 1 João capítulo 2, versículo 15, não amem o mundo, e nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, eu sei que o mundo é atrativo, o que você acha que atraiu Gomer, para fazer ela sair de casa novamente e ir embora, algo muito bom, atraiu lá fora, não foi? Ou você acha que, ô Gomer vem para cá que tu vai morrer aqui, ela não iria, só que é sempre assim, a proposta do mundo é muito boa, você andou com Deus, você foi resgatada pelo Senhor, o Senhor te chamou, você está na presença dEle, mas de repente, está tão bonzinho aqui, que você começa a flertar com o mundo, e dizer assim, o que é que tem, dá uma voltinha ali, é só uma voltinha, domingo eu vou para a igreja, eu prometo que eu vou para a igreja domingo, é só uma festinha de nada, o que é que tem, mas domingo eu vou para a igreja domingo, pode deixar, ninguém vai nem ver, eu vou até botar o boné, para ninguém perceber que eu estou aqui, só que é nessas idas, é nesses passeios, é nessas idas e vindas, que a gente acaba, muitas vezes, perdendo o rumo de casa, assim foi com o filho pródigo, ele tinha tudo em casa, ele tinha todinho danone, ele tinha Nutella no café da manhã, ele tinha tudo o que ele queria, mas eu acho que ele viu algum anúncio na televisão, que dizia assim, aqui o paraíso é aqui, venha para cá, porque é assim que o mundo faz, igreja, o Egito não levou o povo a pulso para lá, o povo foi porque achou bom lá, foi o faraó que convidou os pais, a família do José, venham para cá, venham todos, o faraó ofereceu a melhor terra, a melhor região do Egito, o faraó ofereceu tudo, eles desceram para o Egito, e largaram a promessa, resultado, com o idão na frente, versículo 12, há caminho que há o homem, parece direito, mas o fim deles, são caminhos de morte, quantas pessoas, elas achavam que estavam arrasando, hoje estão mortas espiritualmente, estão longe do Senhor, gente que já foi muito usada por Deus, gente que já foi uma bênção, que andou com Deus, que teve experiências com Deus, mas de repente, foi dar uma voltinha, e ficou por lá mesmo, só que tem um detalhe, o Senhor ainda está no trono, Ele ainda está disposto, a amar essas pessoas, e a resgatá-las mais uma vez, e a chamá-las de volta, pode ser que você esteja aqui nessa noite, ou esteja aí assistindo, que você está afastado do Senhor, você já experimentou, você já pisou no Santo dos Santos, você sabe, e eu duvido, alguém que está longe do Senhor, que não tenha saudade de casa, e assim como o filho pródigo, você pode voltar hoje para casa, dizer assim, Senhor eu estou aqui de volta, eu voltei, eu estou aqui, eu não quero mais sair, sabe por quê? Porque o amor do Senhor me atraiu, agora Deus tem uma forma, de trabalhar diferente, como é que Deus atraiu Gomer, de volta, como é que Deus trabalhou com ela, Oséias, capítulo 2, versículo 14, Davi, deixa lá, portanto, é esse que eu a atrairei, e a levarei ao deserto, é aí que entra o trabalhar de Deus, aquela mulher achou que longe de Oséias, estaria tudo bem, só que ela, o que estava ruim piorou, porque agora ela é uma escrava, agora o preço ficou mais alto, para voltar para casa, e muitas vezes Deus, ele tem um jeito dele, de trabalhar com a gente, e como é que Deus nos ensina, olha o que ele faz, primeiro ele atrai a gente, e nos leva ao deserto, as pessoas mais usadas por Deus, na Bíblia, tiveram que enfrentar um deserto pela frente, tudo bem, se eu não tem deserto, mas não há deserto pior, do que o da alma, quem sabe, sua alma hoje, está enfrentando um deserto absoluto, você não encontra uma saída, você está andando em círculo, e não sai do lugar, uma das situações do deserto, é que você facilmente se perde, porque você começa a ter visões ali, a paisagem é tudo igual, e as pessoas se perdem, é difícil encontrar uma saída no deserto, a pessoa não tem o auxílio de um GPS, ou coisa desse tipo, e muitas pessoas estão assim hoje, elas não sabem para onde ir, por quê? Porque estão longe do Senhor, Deus colocou elas em uma situação, que é só ela e Deus, quem sabe, só é você e Deus essa situação, Senhor, como é que eu vou sair dessa situação agora? Faz igual Carole, bota o joelho no chão, Deus tem uma saída, aquilo que o médico não tem saída, aquilo que os homens não podem resolver, aquilo que as pessoas não podem resolver, aquilo que papai e mamãe não podem resolver, Deus pode resolver por você, e Ele vai fazer, Deus entende deserto, Ele, ah meu Deus, Deus entende deserto que você está passando, eu tenho uma palavra para você, o deserto não vai te matar, vai apenas te moldar, você vai sair de lá fitness, ah, você vai queimar caloria nesse deserto, vai, você vai bater perna demais, você vai andar muito, você vai se esforçar, até você compreender, que o teu autovitório é de joelhos, não é na carreira, é no joelho, é buscando ao Senhor, é olhando para o céu, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra, é no deserto que Deus trabalha com você, às vezes você está no meio de uma multidão, você fala assim, ah, estou tão só, é cinco mil amigos no Facebook, nenhum te dá bom dia, se é doeste, ninguém te liga, porque ali é só fã, é só, a maioria é curioso, porque na verdade você está só, e toda vez que você se sente só, é Deus dizendo assim, vamos lá, conversar aqui cara a cara, é eu e você, você e eu agora, e quando você continua rebelde e teimoso, Deus faz questão de isolar você, ah, Deus tem prazer de fazer essas coisas, eu cheguei em uma fase, uma época, dois mil e alguma coisa, faz um tempo, eu tenho uns 17 anos na época, gente, eu cheguei no final de ano, que eu estava assim, a mil por hora, trabalhando, estudando, eu trabalhava de dia, eu estava de noite, e não parava, eu e relógio, eu usava aquela frase ridícula, né, eu, eu, meu nome é trabalho, o sobrenome é hora extra, já ouviu essa conversa, resultado, uma bela manhã, eu acordei amarelo, todo amarelinho, parecia, já virou a camisa da seleção brasileira, pronto, eu fiquei amarelo, resultado foi hepatite, essa hepatite me levou para o isolamento, e eu fiquei alguns dias internado, em pleno isolamento, em um tempo que não tinha telefone, e só me restou, sabe o que me restou no isolamento? Uma bíblia, e aí você está lá no isolamento, todo amarelo, com hepatite, assim, quase que fazendo você ver Jesus, face a face, aí Deus vai lá e fala assim, e aí, tem tempo agora? Tem tempo agora? Não acredito, foi por causa disso, foi tão de propósito, que eu tive alta, na véspera do Natal, na véspera do Natal, eu fiquei aquela semana inteira do Natal, de final de ano ali, era recuperação na escola, era um monte de coisa, isolamento, vai cá, isolamento, aí Deus me segurou lá, até o dia da véspera do Natal, mas foi o suficiente, para eu botar o juiz no lugar, e reconhecer, que não há nada tão rápido, ou a gente não pode estar tão ocupado, que não possa ter tempo, para estar na presença de Deus, e foi melhor Deus me botar no isolamento lá, do que ficar longe dele, eu não sei onde eu ia parar, naquela carreira que eu ia, quem sabe você muitas vezes, está tão ocupado, tão agitado, você fala assim, ah senhor, mas, eu estou sem tempo, a minha está correndo demais, aí as vezes eu falo assim, vem cá, vem cá, bora dar uma voltinha no deserto aqui, vem aqui, aí você descobre, que o que você faz, outra pessoa pode fazer no seu lugar, porque, dois dias, três dias sem trabalhar, vai ter alguém no teu lugar, fazendo o que você faz, você não é substituível, então, qualquer pessoa aqui, é perfeitamente substituível, a única coisa que a gente não pode esquecer, gente, é de estar na presença de Deus, foi difícil para Marta entender isso, porque Marta estava preocupada, tão preocupada em servir, em trabalhar para Jesus, Jesus vai visitar Marta, e Maria, Maria fica lá, fazendo sala para Jesus, lá aos pés dele, e Marta fica preocupada com o almoço, que não é errado, Jesus nem, Jesus não culpa Marta por causa disso, só que Marta queria, sabe, fazer tanta coisa, e Jesus fala assim, ô Marta, 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 você está preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, na verdade, Jesus está dizendo o seguinte, ô Marta, faz um miojo mesmo aí, que é rapidinho, mas vem para cá, eu quero ter tempo com você aqui, quer fazer o almoço? Faz, mas faz algo rápido aí, porque o importante, não é o que a gente vai comer daqui a pouco, no hora do almoço, é estar junto, eu quero estar junto com vocês aqui, vocês estão entendendo? duas irmãs, mesma casa, Jesus estava lá, cada um agiu diferente, agora veja só, muda a cena, o caos chega, o luto chega, Lázaro morre, e de novo, ele encontra Maria, e encontra Marta, e olha o resultado, Maria fica, calada, e recebe muito bem Jesus, Marta já chega chegando, e fala assim, se o senhor não tivesse atrasado, ele não teria morrido, ou seja, a culpa é sua, olha a diferença, de uma mulher, que estava aos pés de Jesus, e que estava preocupada, batendo panela na cozinha, só para pensar, o resultado gente, é na hora do arroz, que a gente sabe, quem realmente está alinhado, com Deus ou não, as duas, tiveram Jesus na casa delas, as duas, agiram diferente, na hora do caos, as duas, agiram diferente, Maria, teve uma atitude, Marta, já foi para cima de Jesus, se o senhor, tivesse chegado antes, ele não teria morrido, eu lhe avisei, faz quatro dias, Jesus, Jesus fala assim, alô, bom dia, amém, paz do senhor, irmão Marta, o seu irmão vai ressuscitar, eu sei, na ressurreição dos mortos, daqui a mil e quinhentos anos, ele vai ressuscitar, eu sei, daqui a dez mil anos, eu queria que meu irmão era agora, calma Marta, calma, interessante que Marta, faz o seguinte, ela pega Jesus, joga ele lá para o futuro, ela fala assim, aliás, primeiro, ela joga ele para o passado, e passa na cara, se o senhor não tivesse atrasado, ele não teria morrido, ou seja, ó, ela lembrou, que mandou um recado para ele, passado, aí Jesus fala assim, ele vai ressuscitar, presente, aí o que ela faz, ela não quer ficar no presente, bota ele para o futuro de novo, eu sei, é lá na ressurreição dos mortos, Jesus fala, não, é hoje, eu não te falei, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus, é hoje, é hoje, que vai ressuscitar, tira a pedra, olha a desculpa agora, mas já cheira mal, sabe, aquela atitude, de que não vai dar, não dá certo, a culpa é de Jesus, deu errado, ah irmão, sempre há um pouquinho de Maria, na gente muitas vezes, toda vez que a gente negligenciar, as coisas de Deus, na hora que a gente mais precisar, as atitudes serão diferentes, agora quanto mais perto do Senhor, você estiver, mais alinhado com o céu, você vai estar, e ele vai abençoar você, Gomer, é eu e você, nós fazemos isso aqui, que ela fez com Oséias, quando a gente negligencia, o tempo com Deus, quando a gente quer qualquer outro lugar, ou qualquer um ambiente, menos estar diante do Senhor, quando o trabalhar, é mais importante, do que estar diante de Deus, quanto está, visitando fulano, não sei quem lá, é melhor do que estar, buscando as coisas de Deus, é isso, é a nossa cara isso aqui, mas eu encerro, dizendo para você o seguinte, mesmo assim, ele continua nos amando, o lema de Oséias, é amor incondicional, Gomer fez o que fez, ele não deixou de amar aquela mulher, a gente, meu irmão, maior pesadelo da nossa vida, o Senhor continua nos amando, a ponto de pagar o preço, agora piorou, Oséias vai lá, e paga para resgatar, e olha que interessante, o que ele pagou, foi exatamente o preço, que Judas pagou por Jesus, não é incrível isso? é simplesmente isso, ou seja, ele pagou o preço, agora há um preço, que você, meu irmão, não podia pagar, mas Jesus pagou, Michel Louou, volta para cá, um dia, eu e você, estava perdido, com uma dívida, que a gente não podia pagar, eu quero que você, aprenda aqui nessa noite, Gomer, sou eu e é você, mas o Senhor, nos ensina o seguinte, Davi, coloca para mim aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, fique em pé comigo igreja, 1 Coríntios capítulo 6, 20, vocês foram comprados, por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus, com o seu próprio corpo, ou você não entendeu, ou você, esqueceu disso aqui, aqui, é eu e você, nós, fomos comprados, por um alto preço, você não pagaria, o preço que foi pago, por você, eu não pagaria, a minha dívida, com Deus, é impagável, não tem como eu pagar, não tem como você pagar, mas vem Jesus, e fala assim, está pago, Nailson, está livre, se quiser, está livre, pode me servir, o inferno, vem e cobra, um preço altíssimo, custou sangue, de um inocente, mas Jesus foi lá, e pagou por mim, e por você, assim como Oséias, vai lá, naquele lugar terrível, agora, não só resgata, mas paga o preço, um dia, Jesus teve que vir aqui ao mundo, derramar o sangue dele, e ir até o fim, por mim, e por você, eu quero louvar a Deus, contigo nessa noite, daqui a pouco, antes de orar, eu quero fazer um apelo, a você aqui, preste muita atenção, naquilo que Deus, ainda vai fazer na sua vida, hoje é noite, de voltar para casa, Gomer, hoje é noite, de voltar para os pés do Senhor, hoje é noite, de reconciliação com Deus, amém, glória a Deus,